Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 267 pontos de manifestação em rodovias do país já foram identificados. Em 42 deles, ocorre apenas concentração dos manifestantes, sem obstrução do fluxo. Em 136, há interdição de forma parcial e em 89, o bloqueio é total. O movimento partiu dos caminhoneiros contrários aos resultados das eleições para presidente. O reflexo dessas manifestações já pode ser percebido até mesmo nas rodoviárias, é que os ônibus que fazem as linhas interestaduais ou estão parados nas estradas por causa dos bloqueios ou nem deixaram o ponto de partida. Lohaine Alves mora em Porto Velho, ela comprou o bilhete de volta com antecedência e mesmo sabendo dos bloqueios anunciados, espera conseguir chegar em casa o mais rápido possível. Com essa manifestação aí, a gente, todo mundo fica preocupado. Eu mesmo ontem estava preocupada, querendo viajar ontem mesmo, arriscar, né? Mas eu tenho que ir, tenho que chegar a Porto Velho. Na rodoviária internacional de Rio Branco, poucas pessoas circulam no local. Essa empresa, desde que foram iniciados os bloqueios, suspendeu a venda de passagens para outros estados. Os agentes estão entrando em contato com as pessoas que tinham bilhetes comprados para comunicar sobre a suspensão das viagens. A maioria dos passageiros ia para Brasília, Rondônia, Mato Grosso e Goiás. O nosso carro que saiu domingo ainda ainda está em Ariquemes. Uma viagem que é de 10 horas de viagem, está quase com 48 horas já de viagem. Essas pessoas estão na estrada, por que as barreiras que foram daqui, primeira barreira em Califórnia, depois extrema e depois Vista Alegre. Então, é muito sofrimento. Por enquanto, as agências mantêm apenas as linhas para Cruzeiro do Sul e alguns municípios próximos a Rio Branco. Sem saber quando as estradas serão liberadas, eles monitoram os bloqueios e planejam com base nessas informações a retomada da venda de bilhetes. Hoje nós estamos com 99% de todas as linhas suspensas. 1% rolando só para Cruzeiro e Assis. E não tem previsão? Não, não tem nenhuma previsão. No sentido, Porto Velho estamos com 4 bloqueios. Califórnia, extrema, entroncamento e já se para lá. Esse grupo de passageiros chegou de manhã a Rio Branco. O ônibus veio de Cruzeiro do Sul. Nesse trecho, até então, não existia nenhum tipo de manifestação ou bloqueio, mas ainda assim, quem estava no carro viajou bastante preocupado. A gente ficou preocupado sim, porque a gente via sempre acompanhando, né, no Facebook, no Instagram e sempre preocupado, né, porque caso fechasse, a gente ficar na estrada não ia ser legal, né. Agora pegar a estrada de novo, só quando tiver tudo certo? Isso, agora só quando tiver tudo certo, mas se Deus quiser vai tudo regularizar, se Deus quiser. Tchau.